Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos É inevitável que aconteçam escândalos Mas ai daquele que produz escândalos Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço E o jogasse no mar Do que escandalizar um desses pequeninos Prestai atenção Se o teu irmão pecar Repreende-o Se ele se converter Perdoa-lhe Se ele pecar contra ti sete vezes Num só dia Sete vezes E sete vezes vir pedir-te perdão Dizendo-te estou arrependido Tu deves perdoá-lo Os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se vós tivesseis fé Mesmo pequena Como um grão de mostarda Poderias dizer a esta moreira Arranca-te daqui E planta-te no mar E ela vos obedeceria Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Mais uma vez Nós nos reunimos E neste final de ano litúrgico Somos convidados A refletir sobre pontos importantes Na nossa vida cristã Hoje o evangelho vai nos falar Sobre três situações O escândalo O perdão E a fé Estes três elementos Estão ligados Para que possamos Acolhendo-os Fomentar e aprofundar A nossa vivência Comunitária Difundir entre nós O amor fraterno Muitas vezes Já ouvimos falar Que Da necessidade De nos amarmos Não por nossos méritos Mas Pelo que nós somos Aos olhos de Deus E o que é que nós somos Aos olhos de Deus Somos filhos e filhas Profundamente amados É isso que nós somos Aos olhos de Deus Dizemos então Que todos somos Chamados Aonde estamos Como somos A praticar Primeiramente A bondade A bondade de Deus A ternura de Deus A misericórdia de Deus Que não está Que não está E não está Em nossas mãos E esse é um vírus Que todos nós Temos que cuidar Muito Que é a capacidade De julgar Como nós gostamos De julgar Como nós temos Solução Para tudo Não é competência Nossa Julgar A competência De julgar É de Deus E o julgamento De Deus É com misericórdia A justiça De Deus Está baseada Na misericórdia Então Meu querido irmão Minha querida irmã Vamos pedir hoje Seu Cristian A graça De Diminuirmos A nossa capacidade De julgar Vamos diminuir Pedir que Deus Nos conceda Jesus Senhor Ajuda-me A não julgar tanto A não ter solução Para tudo Porque assim Isso pode até Parecer muito simplista E não é É o desafio Cotidiano Da vida É o desafio Cotidiano Da vida E um segundo momento E aí que está As causas Dos grandes escândalos Porque quando Nós julgamos Nós julgamos Condenamos Sentenciamos E executamos Esse é o triste E às vezes A execução É sem misericórdia É sem misericórdia Precisamos olhar Para o coração De Deus E permitir Que Deus Vá nos Inflando Com o seu coração Com o seu amor Eu sempre digo Cada manhã Senhor Dá-me o teu coração Porque se eu for Com o meu Eu vou Cometer besteira Dá-me o teu coração Que eu possa Acolher as pessoas Com o teu coração Porque se eu for Com o meu Vai ter problemas Segundo ponto A capacidade de perdoar Capacidade de perdoar Não é fácil Perdoar É difícil Mas é possível É possível Perdoar E às vezes E a grande imagem Que a gente Como cristão Como cristã Temos É Jesus na cruz Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que estão fazendo E não sabiam mesmo Para que eles Eram mais um Que estava sendo Crucificado Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Então que nós Também As pessoas Nos ofendem E nós Nos ofendemos Todos os dias Nos ofendemos Por quê? Porque somos Pessoas humanas Somos pessoas Frágeis Mas eu posso Perdoar E posso pedir Perdão Eu não sei Qual dos dois É o maior Desafio Os dois São profundamente Desafiadores Então Perdoar E pedir perdão Não interessa Quantas vezes Me ofenderam Porque eu também Ofendi Então que essa Reciprocidade No perdão Possa ser A máxima De nossa vida E tendo Sempre consciente Que nós Na vivência Do dia a dia Nós Acabamos Nos ferindo Acabamos Nos machucando Não somos santos ainda Estamos a caminho Somos a caminho E nesse caminho Para a santidade Tropeçamos Caímos Nós temos a graça De nos colocarmos em pé E seguirmos em frente Terceiro ponto A fé Fé que é dom de Deus Fé que é graça de Deus A fé A fé que exige de nós Uma atitude profunda De humildade Senhor Aumenta-nos a fé Senhor Dá-nos a graça De acreditarmos No mistério De acreditarmos Na tua presença Nesse nosso mundo Machucado Ferido Que às vezes Nos leva A perder A esperança A não perceber Mais possibilidades Dá-nos A fé A fé Para que possamos Com um pequeno Grande mostarda Permití-la Que ela vá crescendo Dia após dia Até tornar-se Um grande arbusto E esse arbusto Que acolhe Que motiva Que fomenta E que dá E distribui a vida Aos irmãos e irmãs Então, três pensamentos Nessa pequena leitura E tendo Na primeira leitura O início do livro da sabedoria Ser sábio é Ter consciência De que se criam escândalos Ser sábio significa Ter a consciência também Que nos ofendemos Momento a momento Dia Atrás e pós dia Mas que é possível Perdoar Ser sábio é ter a humildade Suficiente Para Dizer Senhor Aumenta-me Aumenta-nos A fé Queremos 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 Caminhar Nos teus caminhos Que o Deus da vida O Deus da esperança Continue nos abençoando Fazendo-nos cada vez mais felizes E que Maria A nossa querida mãe A Virgem Imaculada Nos acompanhe No transcurso De toda a nossa existência Amém A Virgem Imaculada A Virgem Imaculada